Olá pessoal, nos irmãos da pesca, pessoal chegamos no mar, estamos terra firme, aqui o nosso baguete além de vela azul, aqui o nosso irmão da fórmula da Nilda, pedimos aí que vocês vêm deixar o like, conhecimento aí do canal, ajuda a nós aí, em seguida aí você vai ver as esgadas aí dos peixes, pegando bastante peixe, graças a Deus pescaria boa, beijar muito obrigado a todos aí, a gente tá ouvindo aí as esgadas. E agora tá por detrás da raveira, bota pro baixo da raveira, bota pro baixo da raveira, bota pro baixo da raveira, e agora tá por detrás da raveira, daqui a pouco aí. aí lá lima, e aí euungen óxido óxido óxido. óxido 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 O que é isso? Opa, mano! O que é isso? O que é isso? Olha! 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 Tá calmo, tá calmo Guaiuba, Guaiuba, Guaiuba E aí Guaiuba Por ali Aí baixamos A bicuda ali tá vendo? Olha aí a bicuda Guaiuba Gói Guaiuba Pega a cara na minha linha Guaiuba, Guaiuba galera, Guaiuba Guaiuba, Guaiuba na minha linha Guaiuba, Guaiuba Guaiuba, Guaiuba Guaiuba, Guaiuba Guaiuba Guaiuba, Guaiuba Cadê? 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 Quem é que vou filmar primeiro? Pegar da Guaiuba Quem é que é mais ligeiro? É eu Quem é que é mais ligeiro dos dois? Quem é? É eu É eu Filma o que? É o Guaiuba É o Guaiuba É eu Guaiuba Guaiuba demais Guaiubão E tu Aranha? É muita Guaiuba Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Será a lenda O homem tem uma tatuagem aqui no praço Palhaço Palhaço É o Boi É o Boi Búfalo É o Rio É pessoal É a oportunidade de mandar um abração aí para o meu amigo Alexandre Magnos Lá de Natal Rio Grande Norte Abração aí para o meu amigo André Lá da Praia do Japão Meu amigo Cristiano lá de Feira de Santana Salvador Bahia Um abração para os meus amigos lá do Vitória Meu amigo Gal Mestre Cláudio Meu amigo Dias Jones Chega, Trabalhinho se bora Meu amigo Cacá Meu amigo Sávio Por aqui pessoal Só juntando Aqui é a primeira Primeira liada que nós damos aqui na Marambaia aqui Aparecer aqui uns peixinhos aqui Para aqui devagarzinho Um abração para o meu amigo aí Joacir Neto Joacir dos Conhecido como Joacir dos Pampos Amigo Rafael Amigo Erlildo Fala aí minha joia Vai Vai Ele vai quebrar gelo Não precisa não né Ele está tão pouco Está aí pessoal, primeira camada Vamos pegar mais peixe, aí dá tudo certo Vai Sobe, 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 sobe E agora? E agora que eu estou com o seu lado na mão é Jota É Espera aí devagarzinho O que é que está visgado aqui O Joronildo puxa logo dele aqui O Joronildo Guaxuma Espera aí o Joronildo puxado dele aqui O Joronildo Agora põe aqui o Joronildo na outra Guaxuma Vai apaga na outra linha Outro Guaxuma, é outro Guaxuma Entendeu? Estou dizendo Peixe rei, o peixe rei Nossa Olha a panela Segura a panela Segura o peixe Segura a panela, segura o peixe Pegar o peixe Pegar o peixe Vixe Pegar Pegar o peixe Pegar o peixe Pegar o peixe Pegar o peixe O peixe Pegar o peixe E aí galera Dourado aí na linha Os bales de medonha A briga minha é a decisão de ser dourado E aí Tomando animais E aí E aí E aí Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Tem douradão Tem douradão Vixe Vem que a pastã da Aleluia está dentro do peixe O lado do João Grandão Cuidado menino Que o negócio está muito bom E aí pessoal O peixe aqui Já está com dourado ali na mão ali É Douradão E meu irmão já está puxando o peixe aqui Puxou na linha do homem aqui Saiu de mandolinha A linha caiu dentro da água A carreta O homem foi ligeiro e pegou na frente Está aqui trabalhando aqui Uma cioba Felta Aí pelo incrível É uma cioba Ai Cadê a cioba Dá um alô aí Para o teu primo aí Pedrão Dá um alô aí Para o pastor O Hermenildo Ajeita os cabelos Estamos aqui Olha Pedro Aí Olha o tamanho da cioba Oi Pedrão Bora meu filho Esperando só você aqui Segura nós Vai ser o da basquetada em domingo Segura nós Todo mundo junto Cadê mostra-se o Pedrão aí Bora Aí como homem é bom Bora Aí tirar aqui um negócio aqui Daí é Beto Pronto Vai mandar alô aí para o Hermenildo Aê Hermenildo A basquetada em domingo Valeu Balão Tamo junto Vai lá Pestolinha 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 Olha aí o bacana do fogo Gata da iuba O negócio aqui tá bom viu É Tá aqui o pestone aqui O pestone aqui O pestone Olha aqui ferrou aqui um bruto Ferrou aqui um bruto Será que é uma bicuda? O negócio aqui grande que tá dando trabalho Olha aí mesmo Vê Cicero Abraço 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 aqui para o meu amigo Lá da Prainha Prainha do Aquiraz E o meu amigo Serio José Abraço aí para o meu irmão Cicero Rodrigues Abraço aí para o Bíblio É o menino É o menino É o menino Cadê ele rapaz? Olha o negócio que tá Tá dando trabalho viu Olha o negócio que tá O negócio que tá O negócio que tá dando trabalho Tá dando certo Tá dando certo Puxa aí o peixe do ragazinho que tá dando certo A chubada tá acima a chubada Não Isso aqui é uma bicuda É uma bicuda mano Bota a banha Bota a banha na panela A banha da bicuda É das grandes é Tô dizendo que é uma Para o cacete aí Que cheira a bicha mano Que cheira Vai Chama Chama Cadê a bicuda É Cadê Tô dizendo Tô dizendo que é A banha da bruta Vai Vai Para ir Para ir Para ir É pessoal Nós estamos aqui na hora do almoço Peixinho por aqui Está cheio de peixe, graças a Deus O negócio está bom Cuidado só não vai nem aqui Namorando mais desse rapaz aqui Aqui é bom que tem a tatuagem do braço Cadê? Oito anéis Oito anéis Oito anéis Oito anéis Oito amaz clarification Três pizambos Tem vincuza Tem vincuza Ocho é uma grande Oque está fechando no cabelo O cabelo só passa banha na vincuza Oco é um foco Todas as coisas até a vincuza Oco é um bocadão Oco é um bocadão A CIDADE NO BRASIL